Oi pessoal, para quem não me conhece, sou o Zé Lito e para quem me conhece, também sou o Zé Lito. Pessoal, vocês vão ver aí nesse vídeo que maravilha que é, e tem muita gente que é saudável e reclama da vida. Carnaval, vocês vão ver, viu não, vão ver né? Eu resolvi quando deixei todos os pacientes, eu fazer essa pequena introdução sobre esses pacientes que eu transporto. Você vê, carnaval, cara para alegrar, não a si próprio, mas para alegrar os demais, se veste de vestido, e o cabra é macho, se veste de vestido e cai na folia também, mesmo que está indo para Imodiális, né? Mas vai fazer o pessoal rir, né? Então pessoal, para quem está chegando aí e não me conhece, não sabe o meu trabalho, não teve tempo ainda de ver alguns vídeos meus, são mais de 400 inscritos aí nos últimos 28 dias, eu estou super feliz com isso. Então pessoal, eu trabalho aqui em Guarulhos, na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, Brasil, né? Tem muita gente lá de fora que está me acompanhando aí. É o transporte ambulatorial, pego o paciente na residência, levo no hospital, do hospital para a residência e vice-versa. Sejam bem-vindos e estamos juntos com certeza até o infinito, beleza? Então é isso que vocês vão ver aí no vídeo, alegra ainda mais a gente que está trabalhando aí no dia a dia, não importa o dia, se é feriado, se é sabadão aí, que poderiam estar em casa e eu trabalho contente. Chuva, que nem agora começou a chover, trabalho contente, graças a Deus. Eu acho que é por isso que eu estou aqui, né? No transporte ambulatorial, porque tem as figuras abençoadas dessas aí que vocês vão ver agora. Então vamos para o vídeo, sem muita conversa, né? Para não ficar muito longo, né? Vamos para o vídeo e vem aí. Oi, meu povo abençoado. Meu trabalho é assim, vou mostrar para vocês hoje, carnaval. Estou trabalhando aqui, ó. Uniforme da empresa, transporte ambulatorial. E olha quem, olha quem, olha quem que eu vou pegar. Tu vai para longe, tu não. Olha o paciente aqui, ó. Olha quantas condições do paciente. Então vamos aí, acompanha o salito aí. O salito é meu amor. Olha lá, está falando que o Zé Lito é amante dele. Olha só, olha a situação. Meu paciente, vamos lá. Vamos lá, meu paciente. Vamos, vocês vão ficar olhando. Olha para isso. Meu Deus do céu. Eu não acredito. Eu não acredito que eu estou transportando. Olha só, assim. Olha só. Olha, pessoal, aqui é assim, ó. O paciente meu, esse é um dos pacientes. Esse é um dos pacientes que não está nem aí, que acabe o mundo amanhã ou agora. Tanto fez, tanto faz. A vida é o quê? A vida é ótima, vamos viver, gente. Valeu, pessoal. Dá um like aí para o Zé Lito, hein. Ó, bastante like aí, viu, nesse vídeo aí. Valeu, gente. Então, pessoal, continuando. Peguei mais um paciente. E olha só. Como que estão as meninas. Só tem doido, só tem doido. O que é doido, meu? O que é doido? Carnaval, ué. E aí, Fabrício? O que você acha dessa figura aí do lado? O que é do cantão aí? 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 Um beijo. Eita, turma abençoada, hein. Vamos embora. Vamos embora. Sempre na canela aí. Vale like isso aí, Fabrício? Vale like? Vale like. Vale bastante, hein. Sempre desculpa. Valeu, velho. Valeu, velho.